Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora e vou sair da sua vida Este é o nosso último encontro, não fique aborrecida Amanhã eu vou embora e vou sair da sua vida Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Pra te ver em outros braços, eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus, seu amor tem outro dom Tchau, 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 amor Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Meu amor, não fique triste Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que eu estou achando assim Meu amor, não fique triste Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade é que eu estou achando assim Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for Tchau, 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 amor Vou embora, mas te levo no pensamento por onde for